Música Fala meus amigos, estamos aqui pro React Pós-Jogo Novamente com o Verdão Hoje é o dia da revanche Hoje é o dia do troco Hoje é o dia de detonar a mulambada Se vingar daquela eliminação Onde o Palmeiras merecia a classificação A vitória porque foi garpado Roubado pela arbitragem do vácuo Não assinalaram aquele gol legítimo do Palmeiras Verdão, hoje Vamos Vamos Palmeiras Palmeiras Vamos embora, Verdão É a vingança, é o dia da revanche Vamos embora React Pós-Jogo no canal Russo Bascaíno Palmeiras Vai vencer hoje a mulambada Com toda certeza Vamos embora Começou meus amigos É o Verdão É o Verdão É o Verdão É isso que eu tô aqui Esse cheiro Porra Trabalha o time do Palmeiras Com os aqui Beleza A liberdão É o Everton Porra 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 Vitorioso goleiro da história do Palmeiras Palmeiras Porra Porra Entendeu que ela pegou O escravenguista Olha, tá ao vivo Tô chorando direto até agora Do jogo do Vasco O time do Pós-Jogo no Brasil Tipo ao Brasil Felipe, Alba Eu sou doido, né Desgraçado De Arrascaeta O arco desgraçado Vai tomar um cão Filha da puta O jogador desgraçado Porra Que miserável Porra Só desgraça Porra O jogador chato Da porra Só de Arrascaeta Porra O Edson O cartão Porra O chato de baixo Jogês, porra Vem volta, porra O Flaco Lopes É do Palmeiras Porra Porra Ele é o atireiro do time Vale a 17 gols Dois mil e vinte Chupa 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 Bola parada, como é perigosa a bola parada, bem treinada no Palmeiras. Teve um gol no lado dele, né, Marcos? Flaco, Lopes. Olha lá, olha lá, olha lá. Teve um gol no lado dele, né? É de novo entrar na porta do bar, a conferência, as linhas e tudo mais. De novo. Por enquanto, uma zero no placar do Maracané de O. Isso aí. Isso até rir, ó. O jogador do Flamengo até rir. E aí, Verão, fica de frente aí, cara. Fala aí, de novo. Isso até rir, porra. Lá no Allianz Parque, o Correio decidiu ir. E hoje, agora, o Gustavo Gomes, mais uma vez, é montado em Porto César. Isso é o arreio. O Flaco, que faz um bom jogo, aparece bem pro jogo, tenta se envolver em todos os lanços ofensivos. Já fez jogada no jogo manual, já trabalhou na armação, e agora aparece como centroavante, que era pra botar a bola pra dentro do gol. Vamos esperar agora a decisão do gol. Ah, foda, cara. Acho que vai demorar. Vai demorar muito, porque tá ajustado no valor. E assim, essa batida de bola do Palmeiras, perfeita ali, porque ela vem rápida, né, fechando. E aí, pra quem vem de frente, como o Palmeiras tem grandes jogadores, né, no cabeceiro, tá aí, ó, voltando no lance, e aí a capacidade dos alunos, perfeita, e aí entra o centroavante com o colégio. O Platão está jogando bem, fazendo o... Lembrando, Zunobuca, e a bola era do Palmeiras é muito forte. Quem que fez o gol de cabeça? O nome do estado. É o de trás. É o de trás. É o de trás. A bola era do Palmeiras é muito forte. Muito lindo, Zunobuca, Zunobuca. Montagem das linhas, o trabalho do VAR no Maracanã. A arbitragem que se tornou... Esses duelos mais recentes, e como se tornou? Se tornou motivo de desabalda de lado a lado. Cara, não ficou com a frente. Ali, a linha montada, joelho do Gustavo Gomes, no momento do levantamento do Maurício, deu até para a gente perceber no replay do Plinier que na volta o Flaco Lopes tinha condição legal, então esse não foi o problema. No momento da cabeçada, tudo estava... Tinha cavaco. O Flaco Lopes estava atrás da linha da... Tem que mudar o conceito do vai, que agora eles vão mudar do impedimento. Ele está totalmente o corpo à frente. E é na época. É nos centímetros. Ó. O árbitro de vídeo... O lá, o lá, o lá, o lá, o penúltimo do professor do Flamengo. Constatado um impedimento do Flaco Lopes. Está difícil, está difícil. Apesar que agora foi, mas... No outro jogo não, porra. Foi, né. Foda, cara. Porra, mesma coisa, porra. Me cacete, me cacete, porra. Tudo é a roupa de vocês, tudo, porra. Tudo é a roupa de vocês, porra. Uma vez e mais um lance para entrar na média. Na média que depois do jogo. Nas reclamações. Mas aí ele mostrou. O Marão, um pouco o bem. Um pouco o jogador forte que o Palmeiras tem. Que faz e repete muito bem sempre. Agora ajusta... Acabou com o meu tempo, galera. Zero a zero. É outro jogo, hein. O jogo veio jogar a Copa do Brasil, recuado. O Palmeiras está jogando, está merecendo vencer. E vai ver zero. Vai ter a revanche. Vai ter a revanche. O Palmeiras vai dar o troco. Eles vão ser líderes. Um cacete. Vai dar verdão. Com toda a certeza. Agora faleceu. Agora faleceu. Vai, fala. É o som que você acha. O som. Que acham essa rodinha muito estranha? Palmeiras, Palmeiras. Declara sua torcida no app do Premier. O Palmeiras te afirmando. Palmeiras, o Palmeiras te afirmando. É fácil. É só abrir o app do Premier. É ele. O que é isso? Através. A sua assinatura para o rubro negro. O que foi? O que foi? Correia para o abraço. Não. É para o Palmeiras. Esses anjos com o tempo. Vamos, Palmeiras. O que é isso? A saída não saiu. Vai, fala. Lançamento. A procura é a boa. Mas só se durante a pra. Vamos, Palmeiras. Vamos dar um troco neles. Um troco neles. Vamos. Vamos dar um troco neles. Vamos. 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 Vamos embora. Três finalizações. Claras. Palmeiras. Perdeu os três, mano. Caralho. 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 Ele já tinha um dia sem a total visão. Ele já marcou em cima. Perdeu. Vai. Arriscou o Lázaro. Colocou para fora. O Palmeiras segue no ataque. Flaco Lopes. Errou na saída do Flamengo. A torcida ficou pedindo a palma. Saque do Palmeiras. Banda seguir mais uma vez. O Vinton. Maurício. O pé esquerdo é bom. Divide. Chega. Arrasca ele. Arrasca ele. Sobra. Luiz Araújo. Deu uma puxada. É disputa pela bola. Tira de vez o Vitor Reis. Palmeiras vai tentar a resposta com o Lázaro. Aqui pela direita. Flaco Lopes. E vem correndo o Gerson. Flaco Lopes. De bom jogo. Toque na brecha. Já passava da linha. Dava com o Lázaro. Opa. Vai pinta a chance para o Flamengo se acertar. Jogo muito bem jogado no Maracanã com 11 minutos. É empurrar. Do peito. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Puta que pariu, cara. Porra, cara. Opa. O negócio é tudo que você tem que fazer isso. A bola nem é, cara. Porra. Esse desgraçado. Esse cara, rapaz. O desgraçado. O cara desgraçado. Isso não pode mais pra ele, rapaz. É o sétimo gol dele na história. Desgraçado, porra. Pinto uma puta. Porra. Para mostrar como é pesada a camisa do Flamengo. Porra. 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 O chute. Porra. Porra. De um defensor do Palmeiras e a sobra com a rasgaeta. Ele gira batendo. Opa. O chute saiu chorado, chorado. Você vai levar o lance. Ó. A furada. A sobra com a rasgaeta. Que bate. Tentou de tudo para evitar... Olha, deixa eu te sentir. Puta, que pariu. Mas vai fazer a martela, a martela. É de gol e um pariu. Aí toma. Tô me desgraçado, porra. Depois de tantas finalizações... Depois de dois tribos mais fortes... Acabou o tráfego de cima, é para o apelo. Eu vou ver esse tal de rasgaeta. Tô ente, cara. Nojento. Fia da burra. Arrascaeta, Neves. Um para o Flamengo. Bicho nojento, porra. Nojento. Nojento, porra. Te odeio, porra. É, ele acha que do outro lado o gércio... É o cabelo esqueroso, rapaz. ...tanto pelo lado direito, como pelo lado esquerdo. Tem o cruzamento do rasga... Ele é o Fabinho, né? A bola fácil para o Fabinho tirar. Ela passa a ir para as pernas dele. Pega o pé do arrascaeta, aí o giro. A bola bate no braço do Nadelã e tira o Everton. O outro Flamengo, trabalhando aqui nesse setor do lado esquerdo. Porra. O setor do Flamengo é muito forte, Paulo. Na verdade, começou com a rasgaeta do outro lado, né? Porra. Até chegar o Vela Cruz. E o erro fatal, o Fabinho, né? O Fabinho não dá em bola, erra. E depois, o toque na mão do Wanderlã, ainda tira o tempo de bola de reação do Everton. O Palmeiras, para mexer duas vezes, Juliano. Mexeu duas vezes, saiu o Maurício. Com a 18, entrou a Rafaela. Porra, porra, porra. Caiu, 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 porra, pega essa porra, porra, a alegria da galera, até tudo está conhecido, até tudo, eu não sei como um dia vai ser parado na rua para alguém, o Flamengo está fechado, o outro é que ele pariu, o cara, porra, de caralho, porra, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo foi com duro, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Bate. Opa. Gol. Gol. Vai ao lado de morro, porra. Tu tá de brincadeira, gente. Não foi impedimento, não, porra. Não foi impedimento, não, filho. Como assim? Vamos lá, vamos ver. Esse aqui é de condição, filho. Ih, gol. Gol, gol. Não tava impedido, tava atrás da bola. Gol. Gol, Márcio. Gol de empate, porra. Vamos ver. Márcio. É que o cara não tava impedido, cara. Não. Tá o outro, ele tá na condição, primeiro. Depois é o cara dentro da bola. Ele vai ver agora. Porra, se não, Márcio, eu posso impedir mesmo, mas esse aí... Vamos ver, cara. Porra, brincadeira, mano. Nesse momento. Olha lá, olha o pezinho dele, assim. Olha o pezinho dele, assim. Olha o pezinho. É, então, olha o pezinho dele, olha lá. Ele atrasou, né? Feito de metrô. Sai, Márcio. Tá na frente, aí. Olha lá, o pezinho dele, gol. Olha o pezinho dele. São quatro jogadores do Flamengo. Em relação ao Rony, não há dúvidas. O Rony tá bem atrás. Ele cabeceia. O Rossi espalma. Aí aparece o Luíde, pra quem sabe realizar o sonho de meter o primeiro gol com o jogador profissional. É aquele garoto da batida no jogo, com mais acertadinho no campo. O Flamengo com problemas. A bola vai pra dentro da área, e o Palmeiras deixa tudo igual, né, Léo? Exatamente. A gente falava das solicitações dentro dos gols pra cabeçada do Rony. Rony? Porra, quem fez o gol no rebote? Luíde. A gente fala uma coisa, porra, eu acho até que... O Luíde botava dentro, deixando tudo igual. Palmeiras, por que você não jogou aí o primeiro jogo? Segue o líder, segue o líder. Por que ele não jogou assim, Márcio? Você descobriu um primeiro jogo? Ah, você sabe. Por que ele não jogou apático? Puta entr Bilapá, não, não. Quando a Galência deuor até uma cabeça na bola, no scout bowl. Opa, nalá? Opa, nalá? Olha, o今年 está com um jeito de virar. 0 a 0, na segunda票, os gols saíram um pra cada lado. E tem um Bruno Henrique 10? Que tudo aí? Parece? Paga, é. E com o cagado, rapaz, do Arrascaeta. Mas ninguém parece. Esse merda hoje está fazendo uma boa arbitragem. Até o ponto do Flamengo esquipando as... Eu não conto. Isso, rapaz. Olha que ela olha. A bloquinha assim. Ah, vai dar. Vai dar. Como assim? Vai dar, gente. Bem, Luiz Anarujo foi derrubado pelo Flamengo. O Flamengo está montando um. O Tite chamou o Dr. Marcio Flamengo agora para conversar. Tem um negócio que está no salão? Ah, não, não. Mas ele já tinha amarelo? Tinha. Mas eu não consigo, Marcio. Esse cara já tinha amarelo para tomar qualquer jogo, pô. Ah, não. O que vai ver se se bosta? A gente está gritando pra caramba. Está fazendo uma ótima arbitragem. Mas você vê que eu não sou o clubeista. O segundo cartão amarelo e ser expulso para impedir a passagem... O Alves e o Felipe me chamam de trumbista. Aí, eu não sou o clubeista do Flamengo. A expulsão do Flamengo foi amerecida, o impedimento não foi. Do outro lado do Flamengo. Porra. Mas você vai dar tempo para a gente fazer o gol. Eu acho que está até bom o empate, Marcelo. Agora sim, pô. Está até bom o empate, porque pelo menos eles não vão para a liderança. Ele vai dar um contra-ataque, ele vai dar um contra-ataque. Ele vai dar um contra-ataque. E se batendo os dois jogadores. Ele acabou se roscando de pareça. Na cara dele. O cara está perdendo o jogo que eu ia atingir. O porra. O time de ser com resultado positivo é o Palmeiras, pô. A gente tem um árbitro. Temos quase 49 minutos. O torcedor palmeirense se faz barulho. Mas... É por cima do lado, né? É o ótimo lado para segurar, Marcelo. Será que começa a vir com uma mão de ser? Cara, dá uma estalcada, cara. Já vi quantos times de um a menos, pô, ganhar. Pô, a gente falando do Merto do Sul. Um a menos ganhando o jogo. Está tremendo. Não, agora que é três minutos. Agora. Mas quanto é dois, Flamengo? Aperta, porra. É, ele tem jogador do Flamengo fodido. O Palmeiras, isso tentando. Está como se fosse um segmentado com o Palmeiras, mas o Flamengo está jogando para juntar quase ele. Está com jogador do saco triste. É, é o Vina, né? O Palmeiras está só fazendo o número. Vai ter o melhor de jogo. Contra dois. Vamos lá. Vai contratar. Vai. Desgraçado. Desgraça de cara. Caramba, é que bicho é nojento, rapaz. São cabentas, rapaz. Passou perto, né, Gil? Trouxe o arrago. Um pouco de cara. Um pouco de cara. Caramba, é que bicho é de racha de caeta, rapaz. Não, 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 não. É um cara, não tem um pacto com um demônio. Caramba, esse cara, meu irmão. Eu, hein? Não, não é um jogador. Ele. Porra. São os momentos finais. Mas vai, ele está uma estocada. Gente, no Premiere, o Sport TV, um grande jogo. Um dos maiores clássicos do Brasil. Porra, esse nada é que estuda, porra. Em anos recentes do futebol brasileiro. Vai, tudo isso, domina. Vai, 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 vai. Não, deixa eu... Isso. Falta, falta, pô. Foi barrado, meu irmão. Foi barrado, meu irmão. Você, doutor Flamengo... Acabou. 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 O Flamengo segue o líder. Fake news. O Flamengo também é forte, né? O Flamengo também é forte, né? Existe, é muito consistente. É muito difícil ver esse estibão. Aí, ó. A arbitragem que não faz a favor. O Flamengo também não ganha o jogo. O Flamengo também não ganha o jogo. O Flamengo também não ganha o jogo. O Flamengo também não ganha o favor. Isso. É. Bota nessa base aí, tá aí, gente? Bota essa bola na alçada bonita na área. Na frente da bola. Porra, que legal é que você sai embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá bola, dá bola, dá bola. Isso. Isso, garotruz. Pode terminar, cara. Pode terminar. Vamos acabar. Dá um react. Pode terminar, cara. Acabou. Fake news. Flamengo é fake news. É fake news. É fake news. Acabou, juiz. Acabou, filho. Zaqueira não dá. O Léo Pereira não é um capeta, não. Ah, errou. Acabou. É fake news. Flamengo líder. Desculpa. Fake news. Mostra aqui. Flamengo líder é fake news. Fake news. Segue o líder fake news. Não é, José? Tchau. Que dia. Que dia. Tchau. 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 Obrigado.